Saludos, que tal? Bom vim em cerca de Goriaga. Vai entender de Papiamentology? Masha Duncan nasce na Holanda. Com dois anos, vai conversar com sua mamãe e agora ela cumpre 18 anos e regressa à Holanda para estudar. Aqui ela vem desenvolver seu talento para pintar. Atualmente, ela diz em uma carta com o dedicatório no Papiamento. Agora, nós vamos conversar com Masha Duncan. Onde vai nascer? Na nossa dona. Onde vai nascer? Min mamãe é de Corsão e o meu pai é de Isla Riba, de Angela. Como vem aqui? Min mamãe é aqui depois que a escola. Min mamãe é mais importante. Min mamãe é aqui, mas não conhece outra. E o meu pai é amor. Masha é aí, dentro para, não? Onde vai? Min mamãe é? Min mamãe é um homem grande e o meu pai é mais importante. O que está a relação com Corsão? Corsão está tur, mas tur, turcos. Min mamãe é aqui, mas por dois anos. Min mamãe é Corsão, PEC. Estudia? Estudia a social pedagógica e só que eu falei lá. Então, agora, atualmente, estou em psiquiatria como ambulante. Que muita corda de meu tempo na Corsão? Meu tempo na Corsão, como é quenebra, como é tamarém, tem gente nos ver. Com o arroz, com o sossex e trabalha. Mas também, é como eu tenho sua família. Quero ser um fantástico, quero ser um tio. Quando eu estiver bem, eu estou feliz na Corsão. Isso é o que é isso que eu quero da mim. Você fica sempre com o pessoal. Minha tata é a vida que não, mas minha mãe com a tata não é a parte de vida pequena, minha mãe se a tata é a vida que não é só, porque ela está atrás, então eu sou a sua vida, então eu vou fazer cerca de metade, no ano 2000. Como você sentiu falta de gente agora vinha em Holanda? Minha mãe, minha mãe, minha turquinha. Você vai estudar, agora você vai estudar, qual é a base? Agora eu vou estudar, agora eu vou estudar, e eu vou estudar até o dia de hoje. Agora você vai estudar na Holanda? Eu vou estudar na psiquiatria, e eu estava estudando antes da Parnassia Group, mas agora eu não vou estudar na Holanda, mas eu vou estudar antes da Holanda. Foi que tempo vai descobrir o talento de pintar e o talento de esquibe? Eu estou lendo de pintar a comissão Fordi na Radolfes Collegia, a lés de Teikinan, e não me arrebará com ele, e consegui ter a trem e roupa, é uma queda trem, pintar, se pinta roupa e malo, e eu acho que tem que ter a gente que知道 da grecia e o pintamento. Assim eu vou estudar aqui da rua, não? Eu vou fazer um pouco de fogo e de fogo, e de fogo e de fogo, mas vai de charcoal, e assim eu vou fazer uma queda inventada por algum tipo de coisa. E parte de arte, não? é parte de que vi a frase no papamento, esse aqui um rumo mais, anos passados em lockdown não tem nada, nada de rase, estresse de trabalho acumulado é muito bom, é assim, é o papamento de vir algo positivo de uma temporada negativa. A gente combina a ideia para começar a trahar frase com a unificação no papamento e como é que ela cresce para o que está agora? Ela começou a me perguntar de uma família que dizia uma carta para executar 50 anos ok, nós não podemos colocar uma carta em um caminho em outro lugar para fazer um mestre livre em digital então, agora, eu me lembro e eu me lembro que é um papamento que é um papamento que é um papamento original com todo o acento que é um mestre que é um mestre assim que é um mestre que é um astre que é um mestre que é um mestre que é um mestre Como me está sentindo a parte talentosa de Ibo aqui? Gente! Elas celebrantes creativeformationoas. Também se pensou! Eu sempre aprendi a hunters! Mas o que você acha que é bom? É bom, mas é bom. Eu acho que é muito bom. Então, eu me senti muito mais animado para me seguir. Eu não tinha que ir para o meu filho, para o meu trabalho. Mas eu não tinha que ir para o meu filho. Mas eu não tinha que ir para a minha vida. Eu não tinha que ir para a minha vida. Eu não tinha que ir para a minha vida. Mas você sabe que é um modelo? esse modelo também, você está vendendo o cartão, o site, como é que está indo? É uma outra maneira que eu penso, quando eu vou, quando eu penso na Holanda, eu compro um cartão, um BenzCard, um papelão, eu tenho uma ideia, eu digo, eu vou fazer ele, mas não é um certo pedido, mas não formou uma grande parte, minha gente não disse, ok, porque não é um cartão, porque não é um cartão, que eu não imagino essa ideia, se foi um cartão, que não existia, então eu decore isso e isso é outra coisa, que eu penso em todos os acertos, assim eu estou se tornando. Ok, eu vou parte do pintamento, eu sei também, como eu tenho roupa e talento, Eu não vou apresentar nenhuma exposição. Eu não vou apresentar nada. Eu vou colocar o pé e sapato também. Cats, sports school, e tal. Eita, um talento! Eu vou colocar isso em net. 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 Eu só vou colocar isso em мои exposições. Eu estou com o quadro e будете faturar agora. Qual é a minha margem? Qui você planejam? Me planam estar, um, de Baikasbeck, cerca de Minama, de dois, me quepa, papementology, chega, chega leu, me quepa, chega boneiro, me quepa, chega barulho, que são os filhos, ou piente, onde boneiro, quando você segue nós também, o time, está, o primeiro trocando, entornamento de frase, que sei não, me quepa nos papementos, chega leu, Camila, tempo, chega, não se dá, e não tem mais que vai perder. Seguro que sim, e por alguma maneira vou te apresentar, vou te apresentar, vou te mostrar, tu recostas, tem roupas, vou prender, t-shirt, tu recostas, tá, roupa bonita, agora, Baikasbeck, o que você está planeando? Ja, me planta, já, lo que mita mira, mega visión com a making, me que, can me, na minha sekaliметra, niês kend here na parte de televisão, car Mediado não, come meu próprio tokov, de Papementology, Närquem мне Determine, me que ognise como costuma, pra tu rende, com esse grande, muito poquito, que a Papementology bERE, bIERS de NOS'To, E, afinal, eu vou fazer tudo aqui, porque eu tenho planos que eu vou fazer aqui, mas para o futuro, eu vou mostrar como eu vou fazer tudo aqui e o produto para o metálico, porém, eu vou fazer tudo aqui. Então, eu vou fazer tudo aqui, não? Sim, sim. Então, eu vou fazer tudo aqui? Algo só e É mais contento em… Verso, para… Uma economicamente rola, cura de morar, usa salatóis de ova, borbo cheio de vocês, Beder po-fogo. E um göra Nova generations de outros, uma experiência. aqui na Holanda, na maneira, é fácil, é aí, é nada. Acha, como é bom esta, mira, nos meses de desenvolvimento com o nosso idioma? Correia, você sabe, se me lembram de minha noção de Corsão, eu vou destacar, eu sinto falta, então, de papelamento. Eu tenho opinião, também, eu falo holandês, ou inglês, mas eu vou destacar para o ensino. Então, eu digo, estando o meu idioma, se eu vou deixar o seu idioma, eu vou deixar o seu idioma, ou vou deixar o meu traducio. Então, eu vou deixar aqui que eu vou identificar, eu vou deixar o seu idioma, então, assim eu vou deixar o nosso papelamento troc, eu vou deixar o seu lugar, em primeiro lugar. Então, é muito importante, Se você botar um desejo, o que coloca um desejo grande que você botar? Um desejo grande que eu não tinha, de ter um papelamento de um lugar, de um grande, de maneira, bem cor, para um papelamento, full, full papelamento. E tem que chegar em Leu, e tem que chegar em América, e tem que chegar em Canadá, e tem que chegar em Austrália, e a pessoa, não sei o que a zona, não está turco, 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 não está turco. O que você botar um tomamento de um papelamento de uma maneira política, não é um conselho? Que conselho você botar? Você vai indo com a sua obra aqui, vai viva, vai com essa turco. Sim, stop de runga, vega no parlamento, vão atender os problemas na série, basta de quedar tido da outra coisa com outra namorada, e se eu me tenho ganho de mirar, e se é isso também. Você manda um saludo para o que você está olhando agora aqui? Um saludo enorme para minha mamãe, Rosmarie Leiva, para todos os meus filhos, sou Marla Francine, e minha filha de alma, Anouk de Leipzigas. Obrigada, Goriaka. E a pessoa que nasce com um dom, o talento, é mestre russa, e ganha sua felicidade 100% segura. Masha, nós que desejamos toda a classe de êxito, guarda para o like, share o vídeo e guarda subscribe no nosso YouTube channel. Eu quero agradecer cada um de vocês para todos os bons comentários que nos ganham, e guarda conosco a César com amor e amor e dedicação. E te contamos para o próximo episódio, aqui da Curpa, tchau!